Ver mais está de volta e agora até o nosso clima muda um pouquinho. Nós sempre gostamos de trazer boas notícias, né? Num clima mais leve aí na sua tarde. Mas hoje, o dia de tristeza, especialmente para quem conhecia uma pessoa que morreu ontem, uma jornalista, uma das mais irreverentes do Brasil. Suzana Naspolini nos deixou muito jovem, com apenas 49 anos. Eu vou chamar o Micael Melo novamente, porque ele tem mais informações. Micael, a Suzana tinha uma ligação muito especial com Santa Catarina e com Joinville também, né? Exatamente isso, Keltrin. O Brasil inteiro está lamentando ela, na verdade, né? É uma jornalista que trabalhava na televisão há muito tempo e que cativava muitas pessoas, com certeza. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, ela tinha uma ligação muito especial com o nosso estado. Porque, atualmente, ela trabalhava no Rio de Janeiro, uma emissora lá no Rio de Janeiro. Mas ela nasceu em Santa Catarina. Ela nasceu na cidade de Criciúma, no sul do estado. Só que Keltrin, ela também trabalhou aqui em Joinville. Ela trabalhou com televisão. Então, assim, muitas pessoas acabam conhecendo ela. Tem uma ligação especial com a cidade. Inclusive, pessoas que trabalham com a gente aqui na NDTV já trabalharam com ela. Conhecem ela de perto. O que é legal que você pode perceber que todas as pessoas comentavam, na verdade, é que aquela simpatia que ela transparecia no vídeo, não era só no vídeo. Era algo muito autêntico, Keltrin. Era algo que era da pessoa dela. Uma pessoa simples, que todos gostavam dela. Mas, infelizmente, é aquela coisa. A vida nem sempre é justa, né, Keltrin? Então, uma pessoa tão querida por todos. Ela passou por cinco cânceres, cinco cânceres. Então, um processo muito pesado, de fato. Ela lutou muito. Então, desde muito nova, antes dos 20 anos, Keltrin, ela já teve diagnóstico do primeiro câncer. Então, ali, agora, era na região da bacia, que ela estava passando por esse problema. E ela estava internada em um hospital lá de São Paulo para fazer esse tratamento. Só que ali da bacia, esse câncer acabou se espalhando para outras regiões do corpo, inclusive no fígado. A filha dela chegou a fazer um vídeo muito emocionante. Não faz muito tempo, faz poucos dias. A filha dela foi nas redes sociais, divulgou esse vídeo, falando mais sobre a mãe, contando e pedindo, claro, orações, pedindo apoio das pessoas para que as pessoas mandassem energias positivas dentro desse tratamento aí, que ela estava batalhando há muito tempo, estava sofrendo. Como eu falei, já eram cinco diagnósticos de câncer. Uma pessoa de apenas 49 anos e que, claro, deixa um legado muito especial. Era uma jornalista querida por todos, como eu falei. Só reforçando, para quem não estava acompanhando desde o início, ela já trabalhou aqui em Joinville, então fica o prazer aqui no Vemais, porque também tem a nossa identidade, também tem identidade aqui de Joinville. São essas as informações. Agora volto ao estúdio com você. Obrigada, Micael, que sempre também faz questão de nos trazer boas notícias, mas não tinha como a gente não citar esse fato e deixar nosso carinho a todos que conheceram a Suzana e que ela foi um exemplo de luta e perseverança na doença.